Alô, alô Alô, alô Alô Celinha Alô, Maria Criou Amiga, esclarece uma dúvida pra mim que eu tava aqui na praia agora e veio na minha mente isso aqui Então, você tem uma cara que pegou fogo e apagaram a paulada, é verdade? Vai tomar não com você amiga, liguei só pra falar, hoje você me... Marcriada, vai maltratar outro Gente, minha grossa